É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje Hebreus, capítulo 12. Assim, todos os que andaram com Deus, andaram pela fé, posto que o justo viverá pela fé. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização tangível de todas as promessas, por haver Deus provido coisas superiores ainda a nosso respeito, os que viríamos na sucessão do espaço-tempo. Para que esses que somos nós e eles, acerca de quem falamos, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, pois todos fazemos parte da construção de um templo único e universal. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos como esses todos sobre os quais lemos, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que penasmente nos assedia, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É assim, tem que ser assim, inspirado, inspirados em tantas manifestações de fé, de coragem, de desassombro e de confiança, desembaraçando-nos de todo o pecado que penasmente nos perturba todo dia, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmeza, olhando firmeza para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Aquele que cria a fé e aquele em quem a fé tem a sua conclusão. Autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou todavia a cruz, não fazendo caso da ignomínia que recebeu. E por isto, porque escolheu o que é incorruptível, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente a vida, a existência e o exemplo daquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, para que não desmaieis, para que não cranceis a ponto de desistir da esperança e morrer-des nas vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado até o dia de hoje, ainda não tendes resistido até ao sangue? Não. As lutas são pequenas. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre em relação a todos quantos sejam filhos. Portanto, tem a ver com cada um de vocês também. E que diz, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe disciplina para a vida. Pois é para a disciplina, justamente, que perseverais. Deus nos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrija. Mas se estiverdes sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, já não sois tratados como filhos, e sim como bastardos. Porque ao filho se corrige de imediato. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? É claro. Pois eles, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor lhes parecia, mas foi por pouco tempo. Sempre é muito pouco o tempo que os pais têm. Por isso não podem perder esse tempo. Porque nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua natureza, da sua natureza santa. Toda disciplina, com efeito, no momento da sua aplicação, da sua experiência, não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas depois, entretanto, a boa disciplina produz fruto pacífico a aqueles que a experimentam e que são exercitados na experiência da disciplina e que não só são pacificados no processo, mas se tornam exercitados para frutificarem frutos de justiça, frutos de bondade, de verdade, de amor. Por isso, sendo assim, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, parem com isto, levantem-se, olhem para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso do descaso. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos bambos, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco antes, no caminho todos sejam curados. E mais, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Por isto, ame, pois todo aquele que ama é santificado no amor, porque o amor não transgride. segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, de ódio, de raiva, de ressentimento que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, destruídos, amargurados, envenenados. Fiquem atentos também para que não haja algum impuro ou profano de coração, como foi Esaú, irmão de Jacó, o qual por um prato de comida, por um momento existencial, por uma escolha baseada na fome e na hora, no desejo e no instante, vendeu o seu direito de primogenitura para seu irmão Jacó. Tocou ou trocou a promessa pela existencialidade de um momento, pois sabeis também que, posteriormente, Esaú, querendo herdar a promessa, a bênção da promessa, foi rejeitado, pois não achou nenhum lugar de arrependimento, embora com lágrimas de ressentimento dolorido, tivesse buscado de volta a promessa e a bênção, mas sem o arrependimento de um coração quebrantado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, nenhum de vós ainda, nem a escuridão e as trevas e a tempestade e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tão terríveis que quantos ouviram, suplicaram que se não lhes falasse mais, porque não suportavam ouvir o que lhes estava sendo ordenado, tão veemente era a voz e tão cortante e tão implacável era a lei que dela procedia, posto que se dizia até mesmo assim, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Quão terrível era este cenário e esta condição. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo no Monte Sinai que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vós não tendes chegado a este lugar, vós não são os filhos do pacto dessa aliança que quem tenta cumprir só se culpa e por ela morre. Não, tendes chegado a um outro monte, não ao Monte Sinai mas ao Monte Sião. em Cristo que estás por isso tendes chegado a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Tendes chegado em Cristo pela fé a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. sim em Cristo pela fé tendes chegado a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados em Cristo. Sim pela fé tendes chegado a Jesus o mediador da nova aliança tendes chegado em Jesus ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel ou de qualquer um outro ser humano em qualquer momento da história. Tende cuidado não recuseis àquele que vos fala a voz do testemunho do espírito do evangelho no vosso coração pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte com a palavra explicada por ele mesmo feito homem entre nós sim aquele cuja voz abalou então a terra agora por ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra mas também o céu é ele quem nos fala ora esta palavra ainda uma vez por todas farei abalar não somente a terra mas também o céu significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaláveis sejam as que permaneçam por isso recebendo nós um reino inabalável estabelecido em Cristo plantado no seu trono no nosso coração retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável com reverência com santo temor porque o nosso Deus é santo é fogo consumidor e é neste fogo que estamos sendo purificados de tal modo que as coisas abaláveis são queimadas para que permaneçam em nós apenas aquelas que tem valor eterno para que continuem em nós apenas as coisas inabaláveis portanto sendo filhos de um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável porque é com reverência e santo temor que vivemos na presença desse que é puro amor por isto é puro fogo consumidor esta foi a leitura de mais uma porção do novo testamento de carreirinho para mim e para você VNVTV o canal é você o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto